Quem é esse cara que é o mendigo da novela, aquela Avenida Brasil? Olha cara! É o Nilo? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos. E você aí de casa deve estar se perguntando, quem é este cidadão aqui? Olha cara, esse é o famoso Manoel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva. Não acaba nunca. É esse nome do século XIX. Mais conhecido como Mota Coqueiro. Também conhecido como a Fera de Macabu. Clássicos do direito, os amigos advogados, acho que conhecem bem essa história. E ela é utilizada como exemplo do que não se deve fazer num tribunal. O que o coqueiro aprontou? Onde é que o coqueiro se enfiou? Esse coqueiro é um safado mesmo, né? É dono do atum. E depois da cebolinha, o que é que vai? Então só se chama de que eu choque sem porco se machucou. Atum coqueiro, um verdadeiro atum. Ali em 1851, a partir da lei Eusébio de Queiroz. Sabe que lei foi essa? Não faço a menor ideia. Como você é burro, que coisa absurda. Essa é uma lei muito importante. Foi a que extinguiu o tráfico negreiro no Brasil. Ficou proibido de trazer negros, né? Traficar da África pro Brasil. Nessa aula eu dormi. É, pelo visto. Não foi a única. Os negros ficaram um artigo muito caro depois dessa lei, né? Então os fazendeiros aqui do Brasil começaram a trazer colonos da Europa, né? Sim, parou de vir da África. E começaram a vir de vários lugares da Europa, né? Porque a Europa também tava super populada. O calor tá senegaleso hoje. Ah, hoje. Que calor! Esse mota coqueiro, ele era um fazendeiro rico da região fluminense ali do Rio de Janeiro, né? A região ali de Macaé. Tinha cinco fazendas, tá? E nessas fazendas ele começou a arrendar colonos pra trabalhar na terra. Conhecido como meeiros. Tu sabe o que é um meeiro? Outra aula que o senhor dormiu, né? O meeiro é um colônia que trabalha na terra de alguém, né? E divide os lucros com o dono. Mota coqueiro! Eu vim dizer que eu não vou sair da fazenda bananal! O mota coqueiro tinha cinco fazendas. Essa aqui foi a fazenda do bananal. Aqui ele foi morar o tal de Francisco Benedito da Silva. Foi morar lá na casa do mota coqueiro. Tinha uma filha chamada Francisca. Ah, chiquinha. É, e o velho mota coqueiro, né, foi lá meter o coqueiro na coitada da Francisca. E ela apareceu grávida, né? E foi lá reclamar pro pai. Ela falou pro pai que tava grávida do mota coqueiro. O Francisco foi exigir uma compensação econômica, né, por causa do... Um dote forçado. Exatamente. Só que o mota coqueiro não vai ganhar nada. Daqui não sai coco nenhum. Exatamente. O que aconteceu? O Francisco, esse, se reuniu com outros colonos que também moravam ali. E um dia pegaram o mota coqueiro e quebraram o coco nele. Ele começou a andar com dois seguranças a partir disso. Virou uma cocada. E certa vez ele tava, depois que isso esfriou um pouquinho esse assunto, ele tava numa reunião com empresários, né, uma reunião na casa dele. E dizem que oito escravos cercaram a casa do Francisco Benedito, esse, e mataram todo mundo a facão. Mataram ele e a mulher, três filhos, adolescentes e três crianças. Nossa. A única que sobreviveu foi a Francisca. E ela sobreviveu, foi no amor? Não, ela não se sabe, né. Ela sobreviveu, passou dois dias vagando no mato. Sim. Né? E chegou numa fazenda de um inimigo do mota coqueiro. E esse inimigo aí já denunciou ele pra polícia. O mota coqueiro tentou fugir ainda, né, tentou se mandar. Só que foi pego, né, porque ele tinha uma mancha na cara. Você não tinha como. Eu digo isso. Então o que que tá olhando, cara? É o quê? Não, 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 nada, nada. Eu não tava, não, não tava olhando pro pescoço dele, não, cara. E aí ele voltou e foi pra julgamento, né. O julgamento é que aí que é a parte mais complicada, que é a parte que, assim, que não se deve fazer no direito. Os escravos não podiam servir como testemunho. Eles não tinham autoridade pra servir como testemunho. Eles podiam ser só informante. Só que o informante faz o que quiser. E nunca foi provado que o mota coqueiro foi o mandante. Então era tudo no ouvir dizer. Ah, ouvir dizer que foi ele. Ah, ouvir dizer que não foi ele. Foi o outro. Exato, né. E ele tinha muitos inimigos. Então várias coisas foram contra ele no processo. Porque ele também trocava de advogado toda hora. Tá me ameaçando o mota coqueiro. Primeiro você embucha minha filha e agora me ameaça de morte. Ah, agora já chega. Quem poderia salvar ele era o Imperador Dom Pedro II. Sim. Porque existia, assim, a tal da graça, né. Sim. Que ele poderia, assim, perdoar. Tipo no corredor da morte, hoje o governador pode salvar. Pode salvar. Alguns estados americanos. Mas nem o Dom Pedro II quis salvar um mota coqueiro dessa aí. Engraçado que isso é até uma dúvida que tem, assim, porque o Dom Pedro II era contra a pena de morte. Sim. Ele, inclusive, pra Isabel, quando ela assume no lugar dele, ele diz assim, ó, dá graça pra todo mundo aí. Não deixa ninguém morrer. E nesse caso, ele foi, assim, ele não deu. Ele foi a favor da pena de morte. E o mota coqueiro... O mota coqueiro, três anos depois, né, desse fato, isso aconteceu em 1852, e em 1855 foi enforcado. E ainda lançou uma maldição sobre aquela região ali, Bacia de Campos, etc, né. E ele falou que durante 100 anos, aquela região ia ficar atrasada. Sim. Né, por causa da injustiça que fizeram com ele. E realmente, depois da morte dele, criaram uma estrada de ferro que desviou do porto da cidade. Ali atrasou. E só em 1950 é que acharam petróleo na Bacia de Campos, exatamente, quase exatamente 50 anos depois da morte do mota coqueiro. Então quer dizer que o mota coqueiro atrasou o Brasil. Atrasou o Brasil. Então tá, ó, respeito a família coqueiro, né, e respeito as famílias brasileiras, né, mota coqueiro. Gostou da aula? Então curte lá no Facebook a página do Fatos Histéricos. Um forte abraço e um coco pra vocês. E eu também. Gostou da aula? Tchau, tchau.